e dando continue a continuidade ao nosso trilho veja eu a linha feito do ele como mostrei na última aula e hoje vamos colocar o fogo um pedaço de tecido atrás do nosso trabalho que vai ser o nosso forro tá a técnica é a mesma de alinhavar ver comecei alinhavando aqui o alinhavar mais duas carreiras tá depois eu volto mostrando o que ok façam isso no trabalho de vocês coloquem um tecido de fundo né de forro para o trilho e daqui a pouco vamos começar a quiltar o nosso trabalho ok